Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, CBAV3, que só nesse ano já está caindo aqui 61%, 62% contra cerca de 3%, 4% do nosso IBOV. A gente até pode observar que algumas notícias recentes, até algumas casas de research ou casas de análise, deu até que algumas recomendações e coberturas do ativo, embora outras também mostraram algum tipo de preocupação, sobretudo com o mercado futuro. Quando a gente olha aqui nos números da CBA, a gente até pode notar que, sendo de um grande grupo, do grupo Votorantim, ela vem apresentando excelentes dividendos. É claro que aqui a gente tem que ponderar sobre a ótica da queda da cotação. Quando a gente olha aqui na cotação, ela caiu bastante. Então, tomem cuidado com o relativo aqui do dividendo. E fato é que só nesses últimos 12 meses já está amargando 64%. É interessante que quando a gente dá uma olhada aqui nos seus numeradores, especialmente nos dividendos, lembrando que ela é nova na Bolsa, a partir aqui de 2022, se a gente fizer um cálculo de preço justo, aproximadamente de 40 centavos, pegar 0,4 e dividir por 0,06, um preço justo de acordo com seus dividendos, uma conta meio que de padeiro, daria um valor de R$ 6,66. Então, podemos notar que, em virtude da cotação, ainda mais caindo cerca de 3% na data de hoje, ela aparece aqui como uma excelente oportunidade para aqueles que buscam empresas descontadas. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra e venda, basicamente é o que nós estamos analisando aqui do cenário atual. Ela é uma empresa muito interessante para aqueles que buscam de 100% tag along com uma excelente liquidez média diária. Ela hoje não faz parte de nenhum índice, ok? Então, a gente não precisa, necessariamente, colocar nenhum tipo de comparação. Fato também que o seu preço sobre valor patrimonial está extremamente descontada. Ou seja, o preço da cotação pelo valor da empresa está cerca de 47%. Então, tem quase aqui, vamos dizer, cerca de 60% de desconto, mais ou menos isso. Infelizmente, o PL fica negativo por conta das suas margens, o seu valor por ação e o lucro por ação, eles ficam distorcidos. Também uma outra coisa que a gente pode mencionar em questão dos seus endividamentos, né? A dívida líquida pelo patrimônio líquido está controlada, só que quando entra aqui pelo EBITDA está bem estourado, ok? Até mesmo margens negativas. Quando a gente fala um pouco aqui sobre margens de eficiência, a gente também percebe que a empresa está aí passando por um processo um pouco mais de readequação, né? Por exemplo, a sua margem líquida hoje está em menos 7,92%, o que contribui para um ROIC de dois dígitos negativos e um ROIC também de dois dígitos negativos. Nós não temos receitas e nem lucro nos últimos cinco anos porque a empresa, como dissemos, é nova aí na bolsa. Uma coisa que merece a nossa consideração também é a questão do aluguel das ações, tanto de tomador quanto de doador. Mais para frente a gente pode ver como é que está a flutuação dessas taxas. Lembrando que, segundo o Barsi, quantidade de ações alugadas também é um indicador de preço das ações. Depois a gente dá uma olhada nisso. Uma coisa que vem me chamando a atenção é o seguinte, você sabia que a CBA, além de produzir alumínio, ela também tem usinas para garantir a sustentação da produção de energia elétrica? Pois é, e a geração é 100% renovável. E até interessante, se você tiver um pouco mais de curiosidade, quer saber como é produzido o alumínio, isso é sempre bom, tá pessoal? Eu sempre bato na tecla, quando você vai investir numa empresa, estude o case, tente aprender o que a empresa faz, como é os processos de produção, a indústria que ela atua, quais são as dificuldades e as barreiras. Uma coisa bem interessante que eu percebo na CBA é que não é possível uma empresa surgir do dia para a noite e fazer a mesma coisa que ela faz. Então, por exemplo, aqui, qual é o principal objetivo da empresa? Claro, é produzir o alumínio, né? Fórmula aqui do metal na tabela periódica AL. Só que para ela conseguir o alumínio, ela precisa primeiro fazer a extração da bauxita. E essa bauxita, ela precisa ser separada, né? Seus fragmentos, argila, né? Ela precisa ser separada para você conseguir a alumina, que seria basicamente o transformador do alumínio. Nesse processo aqui, você precisa de muito, além de carbono, precisa de muita eletricidade. Então, para você poder garantir a perenidade da produção do alumínio, você precisa de energia elétrica. É? Pois é. Então, por exemplo, quando a gente dá uma olhada aqui, olha, a produção começa com a matéria-prima da bauxita, depois ele é refinado, extrai a alumina e o óxido de alumínio, depois a solução é aquecida e, nesse processo, usa material primário, né? O óxido de alumínio, a eletricidade e o carbono. Então, sendo a eletricidade um dos pilares desse tripé da produção de alumínio, você precisa garantir que tenha eletricidade no seu processo. Já pensou ela ficar sem ou dependendo da flutuação da energia elétrica? Aqui não, né? Então, ela garante aqui 100% da sua estabilidade, tendo 100% da sua própria geração de energia elétrica, sendo também 100% limpa, ok? Quando a gente dá uma olhada também aqui no seu portfólio, ela até fala um pouco sobre isso, né? Olha lá, integração vertical, capacidade de 100% renovável. Seu portfólio com alta flexibilidade, tem um pipeline, ou seja, quantidade de pedidos muito robusto, localização estratégica. Até mesmo a localização dela faz muito sentido em função dos locais em que o alumínio ou a bauxita se encontra presente. A bauxita você consegue extrair ela, assim, pegar bem próximo da superfície, tá? Não é que nem petróleo, por exemplo, um hidrocarboneto que você tem que chegar bem no fundo. A bauxita já está bem próximo da superfície. E alguns locais, como, por exemplo, Poços de Caldas, a própria cidade de alumínio, né? Na qual está localizada a CBA, você faz a extração disso. Pessoal, acha que até aqui a gente já merece o like? Vou ficar muito grato se vocês derem um like aí no nosso vídeo. Separei alguns pontos interessantes aqui na apresentação dela. Fala do seu processo de expansão. Veja, ela é uma empresa desde 1955. Sua inauguração lá, na própria cidade que recebe seu nome. Ela teve a liderança já estabelecida em 73. Grupo Votarantim 2008, um dos principais grupos empresariais. Aquisições, projetos, aquisições, projetos, aquisições. Venda, aqui desfazendo de unidades que não era interessante para ela, né? Então, veja que são bastante movimentos, né? Da parte administrativa, não temos o que reclamar. Eles estão com muito afinco, né? Fazendo movimentos aí para contribuir cada vez mais para a melhora da performance desta empresa. O que está impactando um pouco, se a gente pegar aqui e der uma olhada nos contratos futuros do alumínio, pegar aqui o contrato futuro, veja que ele sofreu um pouco. Embora o alumínio caiu pouco, mas entra aqui na conta dólar, dívidas e também o preço do alumínio. Então, acabou impactando um pouco, né? Quando a gente olha sobre essa perspectiva, não só presente, mas também futura. Muito bem, o que a gente pode continuar falando? Aqui, aqui fala sobre a capacidade instalada dela na parte de geração de energia. Então, são três unidades de mineração que eles têm lá. Poços de Caldas, Zona da Mata e Barro Alto, perdão. Quatro unidades de alumínio. Então, na própria cidade de alumínio, 79% das vendas. Depois, tem outras cidades aqui que representam mais um pouquinho. Dê uma olhada aqui, pessoal. 23 usinas hidroelétricas e mais dois parques eólicos. Está vendo? Produção 100% da sua própria energia. Também ela consegue se manter na questão de custos e variação da energia elétrica. E até mesmo recentemente falou que a CBA, Companhia Brasileira do Alumínio, começou a fazer lucros na venda dessas energias remanescentes. Então, ela também tem aí como dar, fazer a espécie de um colchão de caixa, vendendo também energia excedente. Outro ponto interessante, duas reservas ecológicas e dois centros de distribuição. Pessoal, é uma grande empresa aqui do setor. Uma coisa que eu fiquei sabendo recente, até mesmo quando eu fui fazer um trabalho para a própria CBA, perdão, para o grupo Votarantim, eu fiquei sabendo, a CBA é montada no mapa do Brasil. Aqui, o fundador, a família Hermílio de Moraes, eles gostam bastante desse tipo de, vamos dizer assim, de figura, mapa do Brasil. E a empresa é mais ou menos o mapa do Brasil, se você observar assim, numa panorâmica de cima. Interessante, né? Curiosidade aí para vocês. Muito bem. Aqui são as unidades de como são espalhadas, né? Também precisa da parte de barragem. Aqui entra a matéria-prima, bauxita. Aqui parte da refinaria. Aqui a fundição já entra para os transformadores. Parte de chapa, lingotes, enfim. Parte de fundição e fornos, ok? Bem distribuída aí a empresa, né? Aqui fala um pouco daquilo que a gente já comentou. E aqui um pouco da indústria que ela atende. Dê só uma olhada, ó. Embalagens, né? A gente sabe como que alumínio é utilizado. Você pega pacote salgadinho, leite e tal, você sempre vê uma folha, uma lâmina de alumínio. Parte de transmissão, painel solar, que está crescendo bastante. Bens duráveis. Automóvel, né? Ainda mais sobre a eletrificação. Está tendo muita inserção de alumínio nos automóveis. Parte de construção, painéis de prédios modernos, enfim. Mobiliário, utensílios, transporte, ar-condicionado. Também os componentes usam bastante alumínio. Ainda mais por questão de dissipação de calor. Muito bem. Características do alumínio. Leve, um terço do aço. Condutor elétrico, reciclável e durável. E outras vertentes aqui também para que serve o alumínio, né? Então, são bastante aplicações. Outra coisa que eu achei interessante, que merece a nossa consideração, é isso daqui, ó. Isso daqui ele traça um gráfico falando sobre a troca de aço, cobre, cobalto e lítio por alumínio. Então, está tendo uma troca, por exemplo, em transmissão, na parte de produção de carros, né? Está tendo também uma troca de aço por alumínio. Na parte de energia solar, de cobre para alumínio. Eólica já utiliza bastante. Estruturas elétricas. Baterias elétricas também para lâminas de alumínio. Achei isso bem interessante, né? E hoje, a própria CBA fala aqui no comunicado que está tendo uma demanda... Está tendo... Os estoques estão extremamente baixos de alumínio no mundo. Então, eles estão prospectando, né? Uma venda aí bem maior, né? Um futuro bem mais interessante. Se a gente observar, houve aqui uma época de declínio, né? Da produção, da compra e comercialização do alumínio. Teve época áurea aqui, né? Se a gente observar, mais ou menos entre 2000 a 2006. Aqui, o período de crise. Fala sobre uma sobrecapacidade da China. Mandou muito material. E agora, uma mudança estrutural. A era dos emissores ou das emissões está voltando aqui à necessidade do alumínio, né? E a perspectiva é sempre aumentar, ok? Aqui fala um pouco sobre os estoques, sobre a parte de produção. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui. Se você quer ver... Vou colocar aqui Invest Site, né? Se você quer ver como é que estão as taxas de aluguel. Até mesmo quando a gente olha aqui, a gente está vendo que está 1.6. Se você quer saber como é que estão as taxas de aluguel, bem como a quantidade de ações alugadas. CBAV3. Vou pegar aqui. O V vem de Votorantim, né? Vou pegar aqui informações de registro. Vamos ver como é que está a flutuação das taxas. Deixar as suas ações alugadas e também receber os dividendos. Já chegou a ser bem alta, cerca de 6%. Já bateu 15%. Vamos ver aqui em 2023. Está flutuando bastante. 27%, contratos vencendo a zero. 2,9%, 1,5%. Agora está em 1,6%. Exatamente como está mostrando aqui. Também na questão de quantidade de ações alugadas. Vamos dar uma olhada aqui em posições. Pegar as posições consolidadas. Está aumentando. Atenção aqui, pessoal. Preço no curto e médio prazo pode sofrer essa influência. para baixo, exercendo força para baixo. Quantidade de ações. A porcentagem total está aumentando. O que já foi 0,3%. Já atingiu um teto de 5%. Agora tem aqui 3,2% de aluguel. Já está em uma margem aqui que merece a nossa atenção. 3,2% de ações travadas em aluguel à venda descoberto merece a nossa atenção para um preço aqui no curto prazo exercendo para baixo. Pessoal, acha que valeu aqui? Merece o like e o vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.